Olá pessoal, olá a todos, nós vamos começar aqui a nossa live, vamos convidar aqui os colegas, a doutora Isis, sendo convidada, e o nosso querido doutor Moisés. Muito bem, uma boa noite a todos. Olá, doutor Moisés, meu querido amigo. E aí, Roberto, tudo bom? Melhor agora, né? Também acho. Está aqui juntinho, dá um calorzinho bom no coração, né? Oh, rapaz, que alegria, viu? Que alegria. É um privilégio, né? A gente poder estar juntos aqui nessa mais uma semana mundial do aleitamento materno. Estava mexendo aqui nos meus papéis aqui, rapaz. A primeira foi em 1902. Dois, é, 91 foi a zero, isso, e aí veio daí pra frente. Nós estamos na 31ª. Primeiro, 31 anos de semana, né, Moisés? E 6 agostos dourados, só aqui no Brasil, desde 2017, só tem aqui, né? Exatamente, é. E estava refletindo aqui com meus botões, enquanto a nossa querida doutora Isis Dulce entra aí, eu já fiz o convite pra ela. E lembrando aqui que a gente fala em semana mundial do aleitamento materno, massa, a gente tem que trabalhar nessa frente aí, são 365 dias do ano, né, doutor? Eu já fiz uma proposta pra gente fazer o ano dourado da amamentação, era pra ver a pandemia, a gente pode programar pra 2023 o ano dourado da amamentação, sei lá, né, alguma coisa. Até porque a indústria trabalha 365 dias, né, pra vender o produto deles, nós temos que trabalhar aqui pra amamentação também. Eu vou reforçar aqui o convite pra Isis. Peraí, ela tá me perguntando aqui. Vamos lá. Pronto, já mandei avisado aqui pra ela. Deixa eu reforçar o convite novamente, pode ser que ela... Não, já foi? Já foi feito, sim. Mas, deixa eu ver aqui, ó. Confirmando aqui com ela. Novamente, ó. Enviei novamente o convite. Já foi convidada. Mas, então, meus queridos presentes aí, já tem uma turma boa presente aqui conosco. Caiu, chegou, chegou. A Doraís está chegando lá. Ah, agora sim. Oi? Eu acho que é só inverter a câmera agora aí. Você inverter a tua câmera. Tá. É só entender que vai dar certo. Aí, pronto. Foi e voltou. Foi e voltou. Agora. Maravilha. Se perdeu aqui, obrigada. Desculpa. Maravilha. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Ismoisés. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. De alegria e privilégio estar com vocês aqui para conversarmos um pouquinho, né? Sobre um pouquinho da nossa história juntos, né? E da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, estou aqui com a doutora Isis Dulce, que é pediatra, homeopata, vice-presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Pediatria de São Paulo. E uma grata amizade que eu pude conquistar nesse ano de 2022. E já o meu conhecido de mais tempo, o doutor Moisés, que dispensa apresentações, né? Mas também pediatra, homeopata, não coincidentemente, né, doutor Moisés? Não. É um grande lutador. Eu diria artista, né? Já que o meu conterrâneo Milton Nascimento, ele diz que todo artista tem de ir aonde o povo está. E eu acho que eu não conheço quem está tão próximo do povo quanto você, viu, doutor? Com seu trabalho maravilhoso, né? É, cada um de nós aí com as suas partes também, né? Todo mundo perto. Trabalhar onde tiver mesmo, né? Onde tiver espaço, a gente precisa ocupar, né? Sim. Sim, mas não somos só nós três, né? Nós três que estamos participando. Alguém, se não me conhecer, eu sou o Roberto Chaves, também pediatra. Trabalho um tempinho com aleitamento materno. E, mas também vocês, né, que estão presentes aqui, vão participar dessa live. Estamos abertos às perguntas, né? Estaremos dispostos a ir a tentar responder um pouquinho de dúvidas, se vocês assim desejaram. Tá bom? Muito bem. Então, eu vou começar passando a bola, tá bom? Então, nós intitulamos, né, nossa semana do aleitamento mundial do nosso grupo, de semana mundial do aleitamento materno sem sacola. Aí, algumas pessoas podem não entender por que que nós colocamos esse título nessa semana que nós teremos lives todos os dias. Explica pra turma aí que tá presente aí pra gente. Bom... É uma história engraçada. Vocês estão me ouvindo bem? Sem o som? Sem o microfone, estão me ouvindo. Sim. É uma história engraçada, né? A gente gosta muito de ir em congresso, é uma falta de atender. Você é um caríssimo amigo novo, né? O Moisés é um caríssimo amigo antigo, muito, muito antigo, né? Por isso que a gente é homeopata junto, nós nos conhecemos no curso de homeopatia. E aí, nós fomos lá pro congresso, super interessados. Fazia muito tempo que ninguém se reunia, por pandemia. E a gente encontrou um grupo que o Moisés já conhecia, que é você. Um bando de meninas super escoladas, legais. Mais a Mirella, que é do departamento. E fomos questionando muito a história de, novamente, os pediatras ficarem uma hora e meia na fila pra ganhar uma lembrancinha, uma sacolinha. Não é nem uma sacola Louis Vuitton, é uma sacolinha. É bonitinha, mas é uma sacolinha, né? E isso custa o seu congresso, você não assiste. E, enfim, aí entra um pouco a história do conflito de interesse das firmas, que é uma coisa que a gente vai estar discutindo. E aí, nós resolvemos, então, fazer um grupo, parte da, acho que foi da Marielle, né? A ideia de fazer o curso dos pediatras, do grupo dos pediatras sem sacola. E eu até brinquei com ela e falei assim, eu adoro sacola, salto alto, maquiagem. Ela falou, não, aqui nesse grupo sem sacola. Então, nós optamos por não entrar nas filas, tentar aproveitar o congresso o máximo possível. Aproveitamos o lançamento do nosso livro. Então, daí nasceu os pediatras sem sacola. Isis, só uma sugestão. Se você puder colocar o teu... Tá. O teu... Porque aí com o microfone não dá o eco. Tá bom. Vou colocar. É, uma das coisas que a sacola... O meu também tá dando, né? Uma das coisas que a sacola representa é a ideia do marketing. E o que o marketing influencia no aleitamento matérico. O quanto existe a interferência do marketing. Quando a Organização Mundial de Saúde propôs que até 2025 mais, houvesse pelo menos 50% de crianças em aleitamento materno abaixo de 6 meses, na proposta de passos, o primeiro passo era controlar o marketing das indústrias de substitutos de leite materno. Não era fechar a indústria, não era acabar com a fórmula, não era despedir todos os funcionários. É o controle do marketing. Nós somos submetidos diariamente ao marketing e esse marketing que é altamente profissional é subliminar. Olha, vou dar um exemplinho novo. Porque eu dou sempre os mesmos exemplos, vou dar um exemplinho novo. Foi lançado, nesses tempos recentes, uma fórmula do sono. O leite do sono. Vi um livro que está lançado agora, ainda quero ler, mas o nome dele é sensacional. Se chama Exaustão Não É Amor. A mãe que amamenta, tendo ou não a sua rede de apoio, é uma dedicação grande, é um desgaste grande, e uma das questões que pegam é a questão de dormir. E vem a indústria. Ela não fala assim, não tome leite materno, tome a minha fórmula. Ela fala assim, o leite materno é importante, mas nós estamos lançando uma fórmula do sono. Aquilo entra aqui, né? E ela, cada noite, sem dormir, ela fala, meu Deus, eu preciso dormir, meu Deus, eu preciso dormir. E a mãe, nesse momento, muito sensibilizada, muito vulnerável, acaba recebendo essa informação com impacto muito grande. E aí a gente resolveu falar das sacolas. Isso é interessante, Moisés, porque tem um estudo feito com médicos residentes que encontrou o seguinte resultado. 61% dos médicos residentes acham que a sua autonomia está preservada, que eles não sofrem influência da indústria sobre suas prescrições. Mas, paradoxalmente, 84% dos médicos acreditam que tais métodos da indústria afetam os colegas. Ou seja, eu sou imune, os outros não. Os outros não. Então, realmente, o que nós estamos fazendo aqui é um convite à reflexão aos colegas médicos, aos colegas nutricionistas, enfermeiros, todos os profissionais de saúde. Nós, de forma alguma, estamos querendo aqui ensinar as pessoas nada. Apenas relatos de reflexões, até de vivências pessoais que nós tivemos. Nesse sentido, eu, muito incomodado com esse marketing da indústria, em 2015, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre esse tema, aqui na Sociedade Mineira de Pediatria, no evento de aleitamento, sobre a influência da indústria, sobre os pediatras, na indústria de substitutos de leite humano. E foi aí que eu me conscientizei, que eu estava sendo, de certa forma, a minha autonomia estava sendo danificada, eu estava sofrendo a influência sem perceber. Tem muita publicação nesse sentido. Então, até coloco à disposição, quem estiver acompanhando a live, que tiver interesse, é muito material publicado sobre esse assunto, que é um assunto bastante profundo e que nós vamos tocar aqui de uma forma até relativamente utenscial. Inclusive com o tema, inclusive com o tema da Semana Mundial, que é o educando e apoiando a mãe, apoiando, fortalecer a amamentação. Mas o educar diz respeito a todos os protagonistas da área de saúde e aos protagonistas da comunidade. Sempre. Então, a educação, na verdade, é educa para a ação. Só informação é muito legal, mas se você não agir e eu fico esperando você fazer para eu fazer e aí a Isis fala não, eu vou fazer também, mas estou esperando o que vocês dois estão pensando e aí a gente fica sem fazer nada. A gente tem, acho que vocês também recebidos no consultório, mães que, na verdade, querem amamentar. Vêm muito confusas, muito atrapalhadas e eu acho que tem uma responsabilidade grande do pediatra, porque a consulta da 32ª semana se pede que faça com o pediatra. O pediatra é o indivíduo que mais acompanha o bebê em todos os momentos. E a mãe pode ter dificuldade, precisar de fórmula, precisar de outras coisas, é lógico que ela pode. Mas uma consulta de pericultura que você está orientando ao leitamento exige dedicação, carinho, apoio da mãe e sempre observar essa mamada. Ah, o plano de saúde não paga a minha observação de mamada pelo tempo. Então, ou você joga o plano de saúde fora ou você dá outro jeito que não dá para não prestar o serviço para a mãe. E elas se sentem super gratificadas. E quando você dedica, conversa com elas, invariavelmente elas choram em consulta. Então, você precisa esquecer um pouco essas influências externas que você tem e se dedicar à sua consulta à mãe. A mãe é o bebê. Eles merecem que você tome conta deles. Merecem que você não diga para ela que o leite materno é igual ao leite de fórmula, que no sexto mês o leite materno você pode jogar fora que ele não serve para mais nada. Isso é muito confuso, muito confuso. Sem dúvida. Apoie essa mãe. Sem dúvida. O educar é o educado. Pode falar. Não, pode falar. Desculpa. Não, não, é educar porque quando a gente pensa no binômio mãe e bebê a gente tem que lembrar do pediatra. O pediatra tem que ser novamente educado, novamente frase da doutora Keiko a gente tem que encantar a mãe para amamentar e o pediatra para cuidar direito dessa mãe. Tem que fazer encantamentos. Exatamente, Isis. Não sei se todos que estão participando da live tem essa informação provavelmente sim mas só reforçando o tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno esse ano de 2022 é fortalecer a amamentação educando e apoiando. E nós começamos a nossa live falando da nossa participação em um congresso de pediatria agora em 2022 onde havia muito investimento na educação sobre as fórmulas. e muito pouco se faz na educação em aleitamento materno já que você citou a doutora Keiko, Isis a doutora Keiko e a doutora Laís lá de Santos elas fizeram um levantamento sobre educação em aleitamento materno nas escolas de medicina e algo assim inacreditável 0,13% do conteúdo dos cursos médicos falando alguma coisa sobre aleitamento materno então realmente nós precisamos de fazer uma reflexão profunda sobre a educação em aleitamento materno não só para nós médicos mas também para os colegas nutricionistas enfermeiros para todos nós profissionais da saúde que trabalhamos junto com a mãe e a criança. Eu acho que o aleitamento é fundamental as questões transgeracionais são bárbaras é importante quando você tem o apoio da família eu venho de uma família grande italiana e a gente via as minhas tias amamentando todas o bebê e aí uma falava assim esqueci a porpeta do fogo ela pegava o bebê dava para outra que continuava amamentando enquanto ela ia ver a porpeta então isso quando eu fui amamentar o Thiago eu sei que eu fui uma felizarda foi fácil mas eu sei que fui eu não é todo mundo tem dificuldades dá sono de repente o bebê acorda de novo à noite você fala assim eu não acredito que ele acordou outra vez para abamar mas eles crescem paro de abamar mas é importante você estar sempre promovendo aleitamento e apoiando as mães houve alguém da live eu me perdi um pouco aqui que várias pessoas entraram mas que deu uma sugestão para que pudéssemos assistir o filme Tigers né eu também recomendo não eu não vou assistir não não vou não aperta o coração aperta não a gente sofre nossa a gente sofre um monte mas é um alerta né é um alerta é um alerta é para quem não assistiu o filme fala sobre uma história real acontecida salvo engano no Paquistão ou em algum daqueles países ali né no Paquistão sobre a influência de uma dessas indústrias de substitutos de leite humano sobre os médicos e as consequências sobre as crianças daquele país é algo assim realmente marcante quem quem assistiu não esquece mais é uma sugestão mesmo a Mara Freire fala não não é porque a Mara Freire está pedindo aqui Moisés para a gente falar do aleitamento materno desde o início da gestação é a ideia é o Action Folder o documento de ação da UAB desse ano é um pouco mais do mesmo né fala a respeito da importância do aleitamento etc mas uma das questões muito bem abordadas é exatamente o papel dos protagonistas da saúde e dos protagonistas da comunidade desde o pré-natal passando passando pela maternidade indo para a alta indo para o acompanhamento próximo depois acompanhamento por um ano e o apoio durante o momento até o desmame e coloca o papel destes protagonistas em cada área isso é bastante importante né a gente precisa começar a falar eu vou hoje eu fiz uma uma primeira abertura da Semana Mundial em Diadema na prefeitura de Diadema tinha lá funcionários públicos funcionários da das UBS enfim e o pessoal da educação tinha lá umas 400 pessoas e aí eu abri um dado que eu tenho certeza que as pessoas na maioria não leu todo mundo se informou do Enani o Enani 2019 onde chegamos à conclusão que 45,7% das nossas crianças abaixo de 6 meses fazem aleitamento materno exclusivo o que isso quer dizer na prática porque isso é importante quando você vai programar política pública isso quer dizer o seguinte criança que mamou por um mês mais criança que mamou por dois por três até chegar em seis soma todas elas coloca algum fator multiplica divide e dá 45,7% de todas as crianças abaixo de seis meses que fizeram aleitamento materno exclusivo na introdução do Enani vem descrito mês a mês quantas crianças estavam em aleitamento materno naquele período período isso significa o seguinte você soma tudo isso então dessas crianças dessa população quantos por cento estavam em aleitamento materno exclusivo em cada mês para dar a conta de 45,7% na maternidade já tinha 75% 25% se perdiam na maternidade entre os dois e os três meses se perdiam mais 25% entre os três e os quatro meses mais 20% aos quatro meses nós tínhamos tem nessa lista 26% das crianças em aleitamento materno exclusivo isso quer dizer e vamos para o final você tem ideia de quantas crianças estão em aleitamento materno exclusivo aos seis meses 1,9% entre quatro e seis meses você tem uma perda de 25% vamos fazer investir no aleitamento na licença maternidade aos quatro meses é importante você vai aumentar isso entre esses 25% só que e os outros 75% que se perderam antes por isso que é necessário que desde o pré natal você fale de aleitamento materno para que na maternidade já não se percam 25% nessa estatística se coloca que 66% das crianças mamaram na primeira hora de vida vamos juntar 11% de prematuros que é a nossa taxa de prematuridade que não vai mamar na primeira hora 77% e os outros 23% cadê eles por que que um bebê que está na maternidade não consegue mamar no seio da sua mãe com uma equipe que está lá e quando você vai evoluindo você vai percebendo perdas perdas e perdas tá essa é uma conta soma-se a essa conta 40% de mulheres que trabalham em serviços informais essas mulheres tem que voltar para o trabalho com 15 dias 20 dias como a gente pode jogar nas costas dessas mulheres o peso de mais essa frustração de não poder amamentar toda essa o seu filho como ela gostaria marketing vou só completar essa para entender bem o que que é marketing saiu recentemente um documento da academia americana de pediatria 2022 o último tinha sido em 2012 em 2012 a recomendação da academia americana de pediatria era aleitamento materno exclusivo até perto dos seis meses e aleitamento materno até um ano ou mais saiu agora em 2022 como se fosse a maior novidade do mundo aleitamento materno exclusivo até perto dos seis meses estendido até dois anos ou mais se assim a mãe e o bebê quiserem há quanto tempo a gente fala isso mas saiu agora como uma recomendação da academia americana de pediatria aí tem o marketing da academia americana de pediatria por incrível que pareça isso saiu em todos os jornais do mundo e do Brasil como uma grande novidade vou te falar que eu li um comentário sobre isso falando que aqui a gente já fazia isso há muito tempo foi meu foi eu que escrevi isso porque eu não vi isso em lugar nenhum falado ninguém fala que isso que eles resolveram agora a gente faz aqui há muito tempo enfim e a Organização Mundial de Saúde já recomenda isso desde dois mil mil novecentos noventa e poucos e aí então esse é o nosso marketing isso foi também por causa da história que eles começaram a ter falta de leite já que não tem leite quem sabe incentivando as mães amamentárias não precisa de tanto leite tanta vaca tanto rebanho teve alguém que perguntou se a live vai ficar salva já antecipo que sim de forma que quem não puder ou quiser indicar depois a live estará salva mas dentro disso que vocês você falou Moisés no início da sua fala me reportou uma situação que eu gosto sempre de lembrar os meus alunos e sempre quando em alguma oportunidade em palestras e conversando com colegas eu reforço é natural vamos supor que eu seja um especialista um gastroenterologista e me aparece um paciente com um problema cardíaco com uma arritmia cardíaca é razoável que dentro do meu desconhecimento técnico aprofundado sobre o manejo dessa situação que eu vá fazer o que? vai encaminhar para um cardiologista e é algo que a gente vê com relativa frequência na prática quando muitos profissionais às vezes se deparam com mães com dificuldade no manejo do aleitamento materno a primeira conduta tem sido prescrição de fórmulas então reforçando o que a semana fala sobre a importância da educação para os colegas se capacitarem nesse tema ou então encaminhar para profissionais que possuam expertise no assunto consultores de aleitamento materno bancos de leite humano qualquer outro profissional que tenha expertise para resolver esse problema assim como encaminharia um paciente com arritmia cardíaca para o cardiologista então eu acho que é fundamental a gente ampliar esse debate conscientizar muitas vezes os colegas porque muitas vezes na própria maternidade você falou aí dos 25% do aleitamento exclusivo que são perdidos na maternidade já começa com fórmula infantil devido a que o leite não desceu ainda mas desde que o mundo é mundo a apojadura vem lá depois do terceiro dia então eu acho que isso é fundamental passa a bola Isis então mas eu acho que tem muito a ver também com a questão da consulta se o pediatra tem nada de aula de leite sobre amamentação na faculdade se ele não tem uma coisa engraçada eles são filhos essa geração novinha eles são filhos únicos eu sempre fico pensando nisso eles não veem na dinâmica familiar gente amamentando irmão irmão mais novo então eu não sei o quanto eles consideram importante o leite materno e resolve o problema da mãe resolve? resolve é a melhor solução? com certeza não né ele precisava entender o quanto o leite materno é importante a gente tem os trabalhos feitos de seguimento do César Vitora que acompanharam 30 anos a população em Pelotas que mostra a vantagem do leite materno durante muitos anos não é só no momento que você amamenta e acho que é um trabalho de educação mesmo de convencimento do pediatra do profissional que lida de todos eles né eu acho que você a gente recebe criança no consultório que seria uma criança normal uma criança que revogita que tem cólica que chora e a culpa é do leite materno então a gente tira o leite materno e dá um hidrolisado ou medica demais a criança também pelo desconhecimento a regogita aí é o leite não, não é o leite né acho que tem um pouco isso também a pressa de se resolver um assunto que vão várias consultas para você conseguir resolver e deixar a mãe empoderada que é uma palavra que eu gosto muito né isso é fundamental isso é fundamental né certo maravilha bom é a nossa live tem um subtítulo né e nós estamos batendo um papo aqui mas eu acho que seria interessante a gente responder essa pergunta da nossa live né o subtítulo da pergunta do nosso título por que a indústria quer nos dar uma sacola por que doutor Moisés por que doutora Isis olha a sacola representa pra gente aqui o marketing é o tal do marketing subliminar é aquilo que 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 vamos lá vamos a sessão confissões eu me formei tava na residência da Santa Casa nasceu meu filho mais velho a Nestlé naquela época naquela época faz tempo tá faz muito tempo é naquela época dava pra filhos de pediatras gratuitamente por seis meses a fórmula infantil minha esposa amamentou até quando deu porque tem a história de trabalho na época a licença maternidade era de é três noventa dias noventa dias a licença maternidade é e ela amamentou durante esse período mas depois fica sempre aquela coisa legal do cuidado que a indústria tem com você isso durou um tempo não foi por isso que eu particularmente entrando nessa estatística eu acabei naquela estatística que você colocou eu não sabia imagina há 40 anos já entreguei meu filho tem 40 então tá há 40 anos a gente não tinha essa ideia e essa noção muita gente já tinha eu não tinha essa noção aos poucos você começa a observar a frase mais famosa que a gente escuta que é não existe almoço de graça não tendo almoço de graça a proposta que existe é que se faça cada vez mais um estímulo no profissional era no pediatra atualmente está se direcionando também para nutricionistas porque são os dois profissionais que prescrevem alimentação que orientam alimentação então na prática o que acontece é que o que existe é um interesse de lucro evidentemente não tem almoço de graça então na prática o que a gente precisa entender é lógico não tem crítica a ação a vontade individual e eu não vou garantir que aquele profissional que seguiu e que recebeu uma atenção especial da indústria vai prescrever alguma coisa daquela indústria mas aumenta a probabilidade imensamente e os estudos mostram isso mesmo então a história da sacola ela está relacionada ao marketing é essa a fala a sacola é o marketing eu fico pensando como é que você em sã consciência deixa de prescrever prescreve uma fórmula prescreve uma outra coisa sem uma extrema necessidade por qualquer espécie de vantagem isso pra mim é muito esquisito seria muito pouco profissional essa história me arrepia um pouco enfim pode ser que eu imagine isso diferente eu há menos de 40 anos eu não imaginava dar fórmula pro Thiago de jeito nenhum por um motivo super importante eu morro de preguiça à noite eu nunca não conseguia me imaginar acordando de madrugada com aquele bebê enorme berrando e eu ia preparar leite pra ele falei meu você vai mamar e ele mamou três anos e ouvi de tudo porque aquele moleque grandão mamando mamou e foi excelente mas imaginar trocar tirar a mãe tem que ter muita força de vontade também porque você sofre crítica o tempo inteiro não só da indústria agora a história da indústria foi super engraçada porque nós chegamos a ver existe a norma brasileira a NBK que vai ser discutida amanhã ou depois pelo grupo mas nós chegamos a ver as indústrias que transferiram o código sendo autuada e todo mundo de mal com a gente porque sabiam que a gente era do aleitamento super engraçado pessoal revoltado e é importante que exista mesmo essa fiscalização pelo Y e pelas outras entidades para que eles continuem fazendo o que eles têm que fazer o que eles podem fazer que é fornecer eventualmente material científico ponto é isso muito bem e a sacola não pode não pode sacola não pode brinde não pode viagem não pode pagar congresso não pode você tem que ir lá fazer sua parte exatamente o Moisés citou aí que não existe almoço grátis almoço nunca é grátis no free lunch que existe inclusive instituições organizações não governamentais que utilizam esse esse nome no free lunch mas existe é importante lembrar é importante lembrar também que não existe amostra grátis né existem estudos mostrando que não existem amostras grátis o preço dessa amostra está embutido no preço final do produto que é vendido nas farmácias né então é é importante lembrar isso e dentro desse marketing interessante como a Isis falou nós teremos salve engano amanhã a live com a Mirela e com a Bia com a Beatriz isso que vai abordar a NBKal que é a norma brasileira que regulamenta a comercialização de bicos chupetas mamadeiras substitutos de leite humano de forma em geral sim porém a indústria no seu marketing muito competente tem encontrado formas de burlar até porque hoje em dia as redes sociais né internacionais muitas vezes não estão submetidas a essa norma brasileira que na verdade que já é uma lei né então eles conseguem fazer essa propaganda burlando essa lei através dessas redes sociais a Isabela Pousa comentou aqui que a avó e a mãe né falam que o bebê dela já mamou até um ano e que já tá bom né mas isso a gente escuta com frequência Isabela e né e até em 2008 salvo engano a a sociedade brasileira de pediatria lançou o livro Manual de Aleitamento Materno e eu pude escrever um capítulo porque amamentar até dois anos ou mais né buscando as evidências científicas da importância dessa prática né e hoje nós temos aí diversas evidências científicas robustas de benefício do aleitamento materno não somente pra pra parte de imunização de proteção contra doenças infecciosas mas efeitos a longo prazo né aumentando o coeficiente intelectual é é ao longo da vida medido principalmente é no período escolar é é de 2.5 a 3.5 pontos salvo engano né acima estudos sérios bem conduzidos proteção contra doenças crônicas né é como diabetes obesidade né e benefícios também pra você que está amamentando reduzindo o câncer risco de câncer de mama né diabetes tipo 2 as evidências são muito robustas né então poderíamos ficar fazer uma live só sobre os benefícios do aleitamento materno pra te dar todo o substrato científico pra pra ter né mas como você bem colocou aí que essa geração está melhor informada também né felizmente esses recursos tecnológicos tem nos propiciados informações às vezes desinformação também né muita informação é e lembrar pra dar um colinho né e um ombro pras mães que não amamentam e ficam bravas é a função da gente trabalhando com o aleitamento é falar as vantagens de se usar o leite materno e se ela não conseguiu pra não ficar brava com a gente né na próxima vez quem sabe ela consegue e a gente tem certeza que elas cuidam sempre super bem dos bebês delas e elas tem o direito também de não amamentar mas quem não conseguiu e eventualmente fica chateada porque principalmente nessa época se abrem muitas feridas como Moisés comenta né e se fala muito de aleitamento muito bem do aleitamento pela estatística a gente tem que continuar falando mais pra que melhore um pouquinho mais esse aleitamento e que elas não fiquem magoadas né de jeito nenhum todas tem lugar no colo da gente as que dão mamar e as que não dão de mamar tem uma frase do que a Fernanda Montenegro fala a respeito do Nelson Rodrigues Nelson Rodrigues e a frase dele é aprendi a ser o melhor possível de mim mesmo é eu vi você postar é o caminho né é o melhor possível não é o melhor do melhor é o melhor possível a nossa função a nossa missão é de consultor nós trazemos informações as informações são embasadas em estudos as informações são transmitidas sem a ideia da emoção a informação pela informação e todas as questões que nós abordamos elas estão embasadas em ciência embasadas nos documentos lógico que por exemplo como eu falei agora há pouco a academia americana de pediatria não está acima da verdade ela deve a verdade então nós também somos críticos a ponto de analisar dentro desse desse meio científico o que é válido o que merece mais pesquisas mas não dá para não trazer informações o último texto que eu escrevi a respeito de prematuros trazia a história de um estudo recente colocando que prematuros que mamaram desde cedo na UTI maior volume e por mais tempo aos sete anos demonstraram-se com maior capacidade na matemática e em uma outra que eu não me lembro e menor incidência de TDAH estudos mostram que prematuros tem grande tendência ao TDAH e eu escrevi esse texto um dos comentários foi foi poucos mas um dos comentários foi péssima informação porque isto coloca um peso na mãe dos prematuros que não conseguiram amamentar e que traz para elas a condição de falha de não terem sido não terem seguido dentro do seu em momento algum houve essa intenção de crítica é uma informação e é uma informação embasada em estudos dos melhores das melhores avaliações esse estudo em especial e é uma verdade agora como que a gente faz? não fala? é o que a indústria quer, né? é, exatamente então exatamente da mesma forma da mesma forma que elas que a gente vai passando em formação com certeza pelo tempo de formado que eu e vocês sabemos eu não sei quanto tempo o Roberto está formado mas a gente está numa estrada há bastante tempo Roberto está no ouvido Roberto está no ouvido Roberto é bebendo Bertinho Bertinho de vocês ó tô colado a gente com certeza num outro momento de formado mais recente recém formado a gente deve ter feito boicotado algum aleitamento com certeza a gente também com a informação melhora com o estudo melhora com o tempo de formado melhora né? acho que isso acontece mesmo a gente amadurece em formação e a gente amadurece conhecimento pra passar pra elas é isso acho que faz parte elas erraram a gente errar não sei se é erro a gente faz o que sabe mesmo não tem muito jeito né? desculpa pode falar pode falar por favor eu fiz berçário com a Conceição Segre doutora Conceição Segre não devia falar mas em 83 quando eles estavam começando a falar sobre aleitamento alojamento conjunto e era uma loucura porque você via realmente não ter mamadeira dentro da maternidade isso era super imagina em 83 era complicado mas era muito legal o serviço era desde lá já começou em 83 bastante tempo mas é bom é bom maravilha você falou aí sobre o erro Isis você me reportou uma reflexão do Leandro Karnal que recentemente eu escutei que só tem um tipo de pessoa que não erra que essa não erra que é o mentiroso é o mentiroso o mentiroso esse não erra eu vou eu vou buscar eu busquei uma pergunta aqui a Cacá Juju Cursino está perguntando para nós sobre o desmame noturno existe algum período ideal ou o ideal seria também até dois anos desmame noturno eu acho que a gente pode rezar pedir muito para papai do céu fazer o bebê o que eu vejo no consultório é assim cada um desmama à noite em momentos diferentes ele teoricamente a partir do sexto sétimo mês ele pode deixar de mamar à noite mas é super relativo minha experiência pessoal é essa de que eu vejo no consultório mas tem umas coisas também que são difíceis se você mantém coma compartilhada há muito tempo você deixa o bebê nada contra muito pelo contrário o Thiago fez coma compartilhada há muito tempo ele vai mamar mais à noite vai te procurar mais à noite não sei eu acho que devagarzinho trabalhando com o bebê comentando com ele agora vamos passear vamos a hora de tentar regrar um pouquinho o bebê um pouquinho mais tarde mas eu não não sei trabalho trabalho é eu eu pergunto para a mãe primeiro eu quero saber da mãe se ela está achando bom ou ruim no início no início da minha carreira eu era mais afoito hoje em dia a gente aprende a escutar mais do que falar e a mãe falou que a melhor coisa do mundo para ela com criança de dois anos era amamentação noturna porque era o momento que ela tinha com o filho dela que ela trabalhava o dia inteiro então aquele momento para os dois era maravilhoso legal então eu costumo dizer que eu aprendi muito pouco de aleitamento materno na minha graduação na minha especialização e até mesmo no meu mestrado e no meu doutorado porque foi de aleitamento materno eu aprendi muito de aleitamento materno claro que em curso de capacitação mas foi com as mães né quem entende de filho é pai e mãe a gente entende um pouquinho de doença né então a gente tem que ouvir muito para tentar ajudar porque cada caso é um caso fala aí Moisés é basicamente é isso quem define e eu não eu fico meio incomodado com algumas coisas que se dão nome né desmame gentil o que que é desmame gentil meu filhinho me dá licença é um desmame respeitoso mas principalmente um desmame oportuno quem define o momento do desmame acabam sendo mãe e bebê o que a gente vai buscar é tentar fazer com que a mãe seja feliz e saudável é se a procura dela é por desmame é em cima disso que a gente vai tentar trabalhar quando se fala em amamentação a gente não fala em amamentação noturna amamentação é sempre em 24 horas não é assim como o ritmo intestinal assim como o fluxo urinário assim como são 24 horas então na prática o que é importante entender como é essa criança nas 24 horas e entender o que que talvez esteja perpetuando entender a necessidade ouvir a mãe é é a história do nosso aconselhamento é empatia escuta ativa sem julgamento é a ação dela a opção é realmente da mãe o momento em que ela desejar ou não suspender é isso que você colocou é a primeira coisa é perguntar e aí como você se sente com esse desmame se essa mamada noturna não te incomoda não não absolutamente nada contra é ouvir a mãe é aprender a ouvir você sabe que eu tenho uma paciente que entrou numa crise coitada porque a nenê dela a nenê com 3 anos resolveu que não queria mais mamar e ela queria dar de mamar para o bebê e a bebê e a menina resolveu que ela não ia mamar e a mãe fez uma crise porque eu falei assim ela não te ama mais ela não me ama mais ela não quer mais mamar e acontece ela não quer mamar a criança se desmamou e acabou a história né então tem histórias muito divertidas com isso maravilha quando todo mundo chega num acordo fica mais fácil mas nem sempre elas concordam meus caríssimos amigos e os presentes aqui nós já estamos aqui chegando faltando 5 minutinhos para finalizar nossa live fico feliz que dessa vez não derrubaram a live eu fiz uma live com esse tema com a Marielle Rios sua mãe pediatra e derrubaram nossa live aos 45 minutos não sei se o tema estava desagradando alguém mas então como nós temos o nosso tempo limitado eu vou solicitar a vocês que dentro de um minuto aproximadamente peçam seus comentários finais para que a gente possa se despedir dos presentes mas continuar a semana trabalhando nesse sentido sim verdade muito obrigada pelo convite conhecer esse novo grupo de amigos foi bárbaro pediatras cuidado com a sacola vamos tentar fazer a melhor medicina que a gente consegue com o tempo escasso que a gente tem às vezes e muito obrigada tu sempre as ordens vamos conversando muito obrigada pelo convite bom sempre muito bom estar falando de aleitamento é importante a gente lembrar que o aleitamento materno não começa no dia 1º de agosto e não termina no dia 31 de agosto batalha para o ano inteiro então a gente já vai programando as próximas lives as próximas conversas as próximas reuniões e vamos ver a gente se encontra né Roberto a gente se encontra em novembro né sim BH em Belo Horizonte em Belo Horizonte aqui no aí no Mame Bem a gente vai conversando vai ter oportunidade de comer pão de queijo comer pão de queijo com doce e leite com doce e leite se falar do pão de queijo pode ser que eu vá só para comer pão de queijo tá certo tá bom muito obrigado a presença de todos eu vi várias pessoas queridas aqui na live a gente não tem como acenar para todo mundo aqui por incrível que pareça ainda estou me familiarizando com essa tecnologia mas né pessoas muito queridas aqui do fundo do coração e vocês dois né especialmente foi muito bom rever as pessoas queridas e que é um privilégio né para as mamães e crianças brasileiras terem vocês como pediatras né que tanto bem fazem para essas crianças para essas famílias né então vamos continuar combatendo o bom combate guardando a fé e seguindo em frente um grande abraço a todos uma boa noite fiquem com Deus obrigado obrigada obrigada tchau abraço um grande abraço a todos uma boa noite fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço